O Dete Atoli Hirakneha foi participar do Encontro do Conselho Interministerial e do Centro de Convenções de Lí. O Dete Atleta, o número de Timor-Oang na fila que se estrangeiro continua a aumentar, quando não dificulta ter o Serviço do Ministério Saudiano, ou de buscar o hotel na Bihacara que se faça em quarentena. Timor-Oang, o Timor-Oang é uma malha, mas a maior parte é quase Timor-Oang. O Dete Atleta é estudante de fila, mas o Dete Atleta é a família para visitar a Malu que é indonesia, mas o Dete Atleta é a maioria de Timor-Oang-Oang, estrangeiro e da rua, mas sim, é claro. O Dete Atleta é a informação da Comissão de Rua, mas o Dete Atleta é a rua, o Dete Atleta é a antecedência de Timor-Oang e o Dete Atleta é a idosa, quando temos 70, 80 anos, 90 anos, é considerando o presente e não fizぼ Mercedes-Benz ali no futuro... Mas o outro é até quando é atleta é a garantia que não tem um ali na��, mas o Dete Atleta sempre é para as pessoas. Mas ele já é feito e em muitos dos condimentos políticos na época, baseado que se te confessa de infrar a Malu onde os filhos não 진izarkar. Então, a gente tem que ter um critério de garantia, mas se a gente tem que ter um critério de garantia, então, a gente tem que ter um critério da Organização Mundial da Organização da Saúde. Então, a gente tem que ter um critério de garantia, porque a gente aumenta o hotel em Lima, a gente tem que ter uma apresentação, o hotel quase nulano, incluindo Inap ou Tibar. Mas, se a gente tem que ter um critério, então, a gente tem que ter um controle, a gente tem que ter uma garantia, a gente tem que ter uma garantia e não tem que ter uma autocarantina. O DTH tem equipa de vigilância que consegue detectar uma quarentena, e não tem que ter um sintoma do coronavírus. O DTH tem que ter um teste de garantia, e não tem que ter um resultado. O DTH tem que ter um teste de garantia, e não tem que ter um teste de garantia. O DTH tem que ter um teste de garantia, e não tem que ter um teste de garantia, mas consegue passar tempo de quarentena durante o ano de São Paulo na Fila ou na Bauma. Se dá um teste de garantia, já sinto o Fouca, de Emen.